Tatu, um homem apontado como autor de um crime de homicídio registrado no município de Doradina, foi julgado aqui em Umarama. O julgamento começou por volta de nove horas de sexta-feira e a sua sentença foi lida, era oito horas da noite. O crime foi brutal, que aconteceu na noite de sábado, no dia 18 de maio de 2019. Um pintor muito conhecido no município de Doradina foi assassinado dentro do banheiro da casa onde ele morava com a família e o filho, de dez anos, foi quem encontrou o corpo. O crime aconteceu na rua Campo Douro, no Jardim Gazim, por volta de sete horas da noite e a vítima foi Sidney dos Santos Rodrigues, de 30 anos. Esse júri trata de um caso que aconteceu lá em Doradina, em maio de 2019, o réu estava preso, permaneceu preso todo esse tempo e no dia de hoje foi confirmada a tese da denúncia. Ele foi condenado por homicídio com duas qualificadoras, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. E a condenação saiu com a pena de 18 anos, mas ele é reincidente. Já teve duas condenações pelo crime de roubo, já foi investigado no outro crime de homicídio na Terra Roxa, tinha mais outro processo por porte legal de arma e na delegacia de Diamante ele já tinha algumas ocorrências lá por outras infrações penais que constam no relatório da polícia. O réu permaneceu tranquilo durante todo o júri, sentado ao lado de seus advogados. Durante todo o dia, a defesa e a acusação teve o seu momento de se pronunciar e afirmar sua crença. Ao final, a sentença foi lida pelo juiz Adriano Moreira. Estabelece-se a pena privativa de liberdade ao réu, definitivamente, em 18 anos de reclusão. Deixa-se de realizar a detração, pois na SPS não irá em corpo qualquer alteração ao regime de cumprimento de pena. Eu acredito que o jurado hoje fizeram a justiça, deram um não aqui à impunidade, fazendo que o réu fosse condenado e venha cumprir essa pena para que sirva de exemplo aqui na sociedade de Umarama. Ainda cabe recurso, doutor? Cabe recurso. Segundo o advogado, vai estudar, ver se vai recorrer ou não. Neste caso, como é que fica a situação dele? Ele continua preso? Ele já estava preso há um tempo? Desconta esse período que ele estava preso? Esses dois anos é descontado, até para efeito de progressão, mas em face de 18 anos e 2 anos, ele não tem direito ainda à progressão do regime. Então, trata desse crime de hondo e a porcentagem para a progressão é um pouco maior do que os outros crimes. que não são considerados hediondos. E continua preso, então? Continua que o juiz, na decisão, hoje manteve a prisão preventiva dele, mesmo com recurso. Diego de Oliveira dos Santos, conhecido como Lanterna, agora com 29 anos, foi preso dias depois do crime, em uma ação conjunta entre as polícias civil e militar, onde foram cumpridos oito mandados de busca e prisão. No dia, ele negou qualquer envolvimento com o crime. Você que cometeu o crime no último dia 18? Não, senhor. Não tem nada a declarar, só perante o advogado. Mas as investigações concluem que você que foi o autor dessa execução. Eu sou inocente, senhor. Mas as investigações apontam que foi você. Tem nada para falar? Não, só perante o advogado. Só a chance de se defender. Eu sou inocente. Então... Eu sou inocente. Obrigado.